Bom, essa é a terceira loja, né? Vocês chegaram lá em 2015, duas lojas em 30 dias e agora esse presente aqui para São José do Rio Preto e para toda a região norte é uma coisa fabulosa. Nós chegamos de carro, eu vi de longe, eu falei, gente, eu não tinha visto ainda. Lindo, meus parabéns primeiro e sejam muito bem-vindos mais uma vez. Obrigado, Malu, obrigado aí por estar aqui nos prestigiando novamente, já teve nos outros eventos e sem dúvida era um projeto já de longo prazo. Como o projeto de São José do Rio Preto, como a gente sempre diz, São José do Rio Preto é uma cidade diferente das demais. A gente veio aqui realmente para fincar a raiz aqui, para o Rio Preto ser a nossa regional para o crescimento que se Deus quiser a gente espera ter no interior do estado de São Paulo. Então aqui a gente já tem o nosso centro logístico, aqui já é a nossa regional de recursos humanos, da área comercial para as outras unidades, para as outras cidades do interior de São Paulo. E claro que o tamanho de São José do Rio Preto, quando você olha e entende a cidade, a região norte, quem quer atender, quem quer estar perto do consumidor final, quem quer estar perto das famílias, quem quer estar perto da dona de casa, do pai de família e de onde está a grande massa de moradia da cidade de São José do Rio Preto, você tem que estar em região norte da cidade. Bom, é uma loja linda, mas as outras duas também são, com produtos de primeira, mas nas outras duas também a gente encontra sempre uma verdura fresca, uma carne gostosa, uma padaria gostosa. Agora essa daqui é para lá de especial, ela vem com um caráter de sustentabilidade que coloca Rio Preto em destaque no Brasil. Que você tem aqui um teto todinho de placas de energia solar, fantástico, conta um pouquinho. É, sem dúvida, é o primeiro projeto nosso, a gente resolveu trazer aqui, até porque as condições de Rio Preto aqui é quente, então quanto mais calor melhor, né? Então, é uma cobertura grande, né? Então, são 20 mil metros de área construída, são quase 14 mil metros de cobertura, então quanto maior a cobertura e o lugar mais quente é mais propício para implantar um projeto desse. É o maior parque, né? O superfície de painéis fotovoltaicos do Brasil implantado dentro de um estabelecimento comercial, né? Ela vai gerar quanto? Ela vai gerar o suficiente para abastecer de 70% a 80% do que essa unidade gerar de energia. Para o seu telespectador entender, ela praticamente vai gerar energia para 650 moradias, tal. Mas essa loja não tem só isso, né? Ela tem também um eletroposto que é para carregar os carros elétricos. Olha que coisa moderna, né? É, sem dúvida, né? Nesse conceito da geração própria de energia, tal, a gente viu isso lá fora, né? A gente não tem conhecimento em supermercado, hipermercado, atacarijo, no Brasil isso. É uma tecnologia também, né? Você tem que ter ali uma questão do abastecimento, tal. A gente sabe que o Brasil ainda está engatinhando com os carros elétricos, mas já tem alguns rodandos aí. A gente fez pesquisa, né? Pelo emplacamento, já tem alguns carros rodando em São José do Rio Preto. E a gente queria, a gente via isso lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, e falar, não, nós temos que ser o primeiro no Brasil. Como a gente foi no Auto Caixa, como a gente foi em outras modernidades que a gente acabou sendo pioneiro, a gente queria falar, não, nós temos que colocar e escolhemos essa loja para colocar. É a primeira, a ideia é colocar em outras unidades do grupo, aqui é a primeira, a gente vai testar um pouquinho, ver como é que vai ser isso, tal. E aqui vai ter a tendência, como você vê, tem pesquisas que falam que em 2040, 2050, carro movido a combustível fósforo vai ser peça de museu. Então a gente está dando o primeiro passo, né? Quem já tiver um carro elétrico, quiser conhecer, pode vir aqui, são duas vagas, pode, enquanto está fazendo suas compras, engata o carro na tomada e enche o tanque. Mas tem mais coisas de sustentabilidade. Claro, sim, sim, é uma loja full LED, né? É uma loja com aproveitamento das águas de chuva, é uma loja que os gases da refrigeração e do ar-condicionado são de CO2, é uma tecnologia que agride praticamente zero a camada de ozônio, e outras práticas sustentáveis que é um prédio que é certificado como um prédio verde, em termos de sustentabilidade, desde as paredes, são paredes que geram menos calor, automaticamente o ar-condicionado acaba tendo que trabalhar menos e consumir menos energia. Isso é uma série de coisas que às vezes a pessoa vem, não tem, mas tem muita tecnologia, tem muito pensamento, tem muita hora aqui de estudo, muita coisa da tudo que a gente viaja, tudo que a gente vê, tudo que a gente participa, a gente traz aqui para o ponto de venda para gerar experiências, mais nova consumidor, mais práticas também que gerem economia e que estejam antenados aí com a sustentabilidade, que o Brasil tem muito o que melhorar e muito o que evoluir para andar e acompanhar o que está acontecendo lá fora, nos países que estão mais evoluídos com isso. Bom, então sejam muito bem-vindos e sucesso. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço e mais uma vez, se Deus quiser, vamos se encontrar em próximas. É uma alegria muito grande para a família Mufato, para todos os colaboradores que ajudam nesse sucesso do Mufato. Eu acho que só a família não conseguiria conquistar se nós não tivéssemos bons colaboradores. E para nós hoje, essa noite, é uma alegria muito grande, não oferecer aqui para São José do Rio Preto a nossa terceira unidade e vim oferecer aqui nesse bairro com uma população muito grande, talvez estava carente ainda muito nessa região. Gostaram mesmo de Rio Preto, fincaram três pés aqui. Não, nós fomos muito bem recebidos nessa cidade, por todos os órgãos governamentais, pela população. Eu acho que para nós brasileiros que estamos passando por um cenário difícil, tem que parabenizar o empresário que acredita nesse país e vem e faz e faz acontecer, vem para gerar emprego. É isso que o nosso país hoje precisa, né? Dona Henrique, seja sempre muito bem-vinda. Parabéns por esses filhos maravilhosos que estão à frente do negócio e fazendo isso aqui na nossa cidade. É três jovens ainda, que tem muitos anos ainda aí para oferecer para o país ainda gerar imposto, gerar emprego, né? Então está no sangue deles ainda, né? E agradecer também todos os nossos fornecedores, os nossos colaboradores, os órgãos de comunicação, os órgãos municipais que nos deram sempre muito apoio. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Obrigada. E a Prefeitura fazendo a sua parte, né? Levando a infraestrutura e recepcionando bem todos aqueles que querem investir na cidade. E nós estamos trabalhando muito e sempre muito felizes, porque gerar emprego e gerar renda é o objetivo. E com a modernidade, né? A tecnologia é espetacular, né? O que tem aqui não tem em outras lojas. E um grupo nacional, né? O quinto maior grupo atacadista do Brasil. Colocaram a gente no mapa também, né? Com essa coisa de sustentabilidade aí, o maior do Brasil. É o meio ambiente, né? Porque isso é energia limpa, né? Energia limpa, é meio ambiente. Então é alta tecnologia. Então nós estamos muito felizes de ter participado desde o primeiro momento, né? Quando eles bateram as portas da Prefeitura, nós recepcionamos, coloquei todo o secretariado para prestar o serviço, para atender com agilidade que a iniciativa privada precisa e necessita. E estamos aqui hoje muito felizes, porque são 400 empregos diretos e indiretos. Isso num tempo de crise, isso é realmente, é de se comemorar. Portanto, estamos felizes. Parabéns à administração. Muito obrigado a você e obrigado pelo seu trabalho e pelo seu programa. Bom, e o Júlio César Camargo é o gerente da loja e ele quem vai contar para a gente as coisas que o nosso consumidor quer saber, né? Promoção, atendimento, horário, tudo, Júlio. Conta tudo para a gente vir conhecer essa loja maravilhosa. Nosso funcionamento é das 7h30 às 22h. Todos os dias. No domingo, horário diferenciado, que é das 7h30 até as 19h da noite, no domingo daí. E me conta como é que é o sistema de venda. É um atacarejo, quer dizer, eu posso comprar a quantidade mais barata e posso comprar pouquinho também? Exatamente. Você compra pouco e leva como oferta. Você compra bastante e leva como oferta também. Tem açougue, frios, hortifruti, enfim. Tem uma gama de mix aí com 20 mil unidades de produtos aí que o cliente pode vir comparecer e ele vai levar. O melhor dia para comprar verdura? Terça e quarta, aqui no Max, Zona Norte. Para comprar carne? Todos os dias. Todos os dias? Vai ter promoção todos os dias? Todos os dias, promoção. Bom, então bora fazer churrasco, né? Vamos comigo. Vamos lá.